Amami Dhanvantari Madhidevam Quais são as funções de Vata? Pé, Namastestando Primeiro, eu sempre penso que Vata governa ou guia os outros pithikapa também dentro do corpo Porque ele é o, dentre dos três, o que é responsável pelo funcionamento dos outros dois também Por meio do movimento Tá, mas isso vocês estão dando a resposta de capítulo 1, eu quero a resposta de capítulo 2 Organiza o processo fisiológico Ok, tá, eu desisto Deixa eu compartilhar a tela Vocês viram isso daqui em algum dos vídeos? Essas palavras Utsarra, utvarra, schwaça, nischwaça, tchesta, vega pravarna Essa parte, como é que é o nome disso? A Júlia vai adorar e a Karine vai detestar Ou vice-versa Ok? Então existe, vamos lá, atenção, hein? Essa parte é que eu quero que vocês Mais do que vocês decorem isso, é vocês saberem o seguinte O capítulo 11 do Ashtanga Hidaya E o capítulo 12 do Ashtanga Hidaya São capítulos estudados atualmente pela formação de Ayurveda corrente da Índia Ok? O que que é? São esses capítulos? O capítulo... Ah não, é 10 e 11 O capítulo... Vamos lá A Yurveda A Yurveda A Yurveda A Yurveda Então, o capítulo 11 e o capítulo 12 são capítulos muito importantes sobre entendimento sintético, inicial, fundamental sobre vata, pita e capa. O capítulo 11 é chamado de dosha, aí ó, Karine, para sua felicidade, dosha jnana. E o capítulo 12 é chamado de dosha beda. Ok? Então, as funções de vata, pita e capa vão ser estudadas no capítulo 11 e o que é chamado de subdoxas, ou os setores funcionais, vai ser estudado no capítulo 12. Aí como é que você faz isso, Breno? Você vai lá e escreve na internet. Agassutrastana. E aí vai aparecer isso, porque você já andou várias vezes nesse site. Agassutrastana.blogspot.com Se você quiser fazer isso em português, o que você vai? Você vai ter que ter um navegador, tipo Safari, fazer a tradução automática. O Chrome não faz isso de uma forma tão fácil. Mas você pode pegar, vamos pegar aqui, o Translator. Júlia, o que você faz? Você pega o Google Translate, ok? Você pega aquele link e você chega aqui e você escreve sites. Aí você pega, digita aquele site. E você fala que você quer a tradução do inglês para o português. Ok? Aí esse tradutor automático do Google vai te dar essa tradução rápida. Ok? Então, capítulo 11 do Ashtanga Hidai, conhecimento de doces e etc. Doshadevignaniyadhyaya. Ok? Então, esse site, Agassutrastana, blogspot, ele é bem bom para você ter um rápido acesso disso. Aí agora eu peguei o capítulo per se. Ok? Cadê o link? Estou aqui no capítulo 11. Ok? E veja bem, do inglês para o português, isso daqui vai ser suficientemente funcional. Eu, dentro do site, ele já está fazendo a tradução automática. Ok? Então, vamos lá. Doxadato mula, doxadato mala, mulam, sadá, derrassia. Que está lá no outro documento e etc. Aqui, ó. Que é as funções vata, pita e capa. Então, a primeira parte, eu pulei, aí depois vai vir esta que é a que a gente está discutindo. Então, a primeira é vata, pita e capa, dato, tecido corporal, e aí vai te dar essa tradução. As funções normais de vata, quando ele está saudável, quando ele é dato, ou Karine, não, quando ele é dosha, ele vai fazer essa tradução automática aqui. Todos os movimentos, e aí ele vai ter esse problema aqui, quando você fizer essa tradução, que ele não vai estar no formato que você vai conseguir ler o Devanagari. Mas aqui, fora a Karine e eu acho que o Breno, ninguém está numa questão existencial de que não vai aparecer o Devanagari. Em inglês, observa que ele aparece muito mais organizado, quando ele faz a tradução automática para o português, a diagramação no site fica meio perdida. Ok? Então, é um pouco mais difícil de ler. O primeiro esloca é Doxa, dato e mala são os principais constituintes do corpo sempre. Aí, aqui é a continuação do primeiro esloca, e aqui vai chegar a parte que é a parte que a gente vai conversar hoje, que são as funções de vata. Tá escrito aqui, ó. Utsaha, e aqui eu não vou ficar lendo para vocês o Devanagari, como é que vocês fazem isso? Vocês já sabem como faz isso? Pergunta. Você está naquele momento que você sabe que você é para traduzir. Você tem um link que o Namastê mandou para você lá no grupo do Telegram. Ih, Namastê, adorei! Aí você pega o Devanagari, você digita aqui e ele... Uau, Namastê, isso foi muito legal. Breno, você já sabe fazer isso? Nada. Ah, garota! Agora você vai poder trapacear em vários momentos, ok? Então, aqui, ó. Utsaha, utsaha, sanivaha, aí você vai ter que quebrar as palavras, não é tão fácil, ok? Mas vamos lá. Vamos pegar esse link aqui, mágico, que já está configurado para ser do Devanagari para o IAST e postar no grupo de vocês. Postando no grupo de vocês, postado. Ok, Breno? Sarva esse link, meu irmão. Sarva com fé, que o sol não nasce quadrado, ok? Mas o mais difícil é dividir as palavras. É, mas veja bem. Ao longo do tempo, você começa a ficar um pouco mais catimbado. E aí você vai ver aqui, por exemplo, no site, ok? Entusiasmo. Você vai, aos poucos, saber que isso é palavra Utsaha. Aí, aos poucos, você vai saber que a palavra 2 é Utshasa, depois é Nishuasa, depois é Tchesta, depois é Vega Pravárdana, e aqui está a conjugação gramatical. Então, aqui, para a felicidade, de novo, da Júlia, mas não da Karine. Isso daqui está, o Breno, a questão que é a divisão das palavras. O que eu quero com essa tortura de sânscrito em cima de vocês? Mostrar que o que está escrito no esloka não é quase nada. Ok? Mostrar que não se aprende a Ayurveda estudando o esloka do Ashtanga Redaya. Se vocês falarem assim, porra, namastê. Mas não tem nada ali que, digamos assim, seja denso. É tipo um tangue. Vocês lembram do que era aquele suco tangue? Você lembra do que falava assim? Suco de uva. Aí era 3% de suco de uva? Que era um pozinho que você diluía. Vocês lembram do que era isso? Então, assim, é meio que... Não estou dizendo que o esloka não tem importância. Mas você tem essa ideia. De que você está lendo os samritas e está estudando a Ayurveda, é uma basófia. Ou bafunça, o que você preferir. Não é verdade. Não dá para você aprender a Ayurveda estudando esloka. Porque o esloka não é uma forma descritiva de aprendizado. O esloka é um estado mais enunciativo. Que nem quando você está lá, pegando lá, o que é a matéria dessa sessão? Um esloka da matéria da sessão é a Guna, no caso de hoje, Lagu. Outro esloka, no caso, é o Sidanta. Quanta hora a gente ficou naquele esloka? Uma hora e meia para o esloka 1. Meia hora, 40 minutos para o esloka 2. Agora, 40 minutos para o esloka 3. O que está escrito lá na emenda de vocês? Entendam o esloka meio que por aí. Ok? Não é uma coisa que você vai ler aquela frase escrito Gunas de Vata Lagu e você vai lá Nossa! Que poético, hein, Karen? Que profundidade esse esloka. Como tem conhecimento aqui? Porra nenhuma, aquilo dali não está escrito. Aquilo dali é muito mais uma referência do que exatamente um conhecimento mercuriano. Aquilo dali é marcação de ponto e não um muro. Ok? Fale, Karen, por favor. Não, só para dar um exemplo, assim, da minha experiência sendo aluna de sânscrito. Com a professora, às vezes a gente lê o esloka com a Priya e ela me pergunta, você quer saber o que significa isso? Aí no início eu achava que ela ia traduzir palavra por palavra. Não, é uma conta, uma história inteira, assim, para tu entender o significado, assim, mas traduzir para eles. É bem isso. O esloka serve como uma referência mesmo. Então, como um... O esloka é tipo assim, agora vamos falar disso. Aí você fica meia hora falando daquele esloka. O esloka não é do tipo, falei isso em 30 segundos e agora você entendeu meia hora. que é como que as pessoas acreditam que elas estão estudando Ayurveda. Ok? Então, o esloka é uma coisa para você discutir e aprender e não uma coisa para você ler e entender. Ficou claro esse aspecto? Quer estudar conosco? Se liga aí na descrição e manda o nosso. Um namo bhagavate vasudevaya davantaraya amritakalashahastaya sarvamaya vinashanaya. Tchau! 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 O que é isso?